Quer saber, quem que você tava nesse jogo do esporte, Pedro Lima? Fui acompanhar minha namorada, ela pediu pra ir pro jogo. Simplesmente eu fui, tava no meu dedo de fora, não achei nada de errado. Por que que você não quis falar? Porque aqui, a gente tem que dar entrevista, quando fala que a gente não pensa. Daí eu saí. Foi a paixão que te levou, a paixão que a namorada te levou a assistir ao jogo? Claro, sou tricolor, né Sabrina? E não tenho dúvida disso, pego os jogos do esporte tranquilo e saio muito em dúvida. Uma coisa não tá nada a ver com a outra, né? Não, não. Você trabalha aqui, você assiste ao jogo, até porque são dois adversários que você vai enfrentar. Também, né? Isso aí não tem nada a ver, ah, jogo de esporte, não sei, não sei, isso é besteira, sabe? Eu não tenho dúvida do que eu quero, do que eu gosto de fazer, assim, do que eu, onde eu estou, sabe? Tô muito feliz aqui, é um clube que eu torço, um clube que eu gosto, tô muito feliz aqui. E a namorada, depois que eu falei por essa repercussão, o que que ela falou, Renatinho? Me pediu desculpa, ela disse, não, besteira. É, isso aí tem nada a ver, né? Mas de repente vai haver até uma, ela tem, pode encontrar uma maneira até de, de... De agradar? É, porque se ela falou aí, depois de você falar, depois dessa saia justa. Aí não sei, vai depender dela, né? Parecendo uma puta com a camisa de Santa Cruz, você acha que é diferente? Não, ela vai dar sempre o clime dela, independente de qualquer coisa. Não vou obrigar ninguém a torcer, ah, não, tô usando Santa Cruz, não. Ela tem a opinião dela, que é uma mínima, isso aí, coisa diferente. Mas se ela quiser virar de coluna? Aí, tá bem aceita. Ok? Deu? Isso aí, ó. Isso aí. Isso aí. Isso aí, o Petron, né? Isso, vou ver. Nem Zé Teodoro falou nada, não consigo. Não. Tá na rede de fogo. A Sandra falou, não, você tá na rede de fogo, eu tento direto pra onde você quiser. Você pretende fazer isso novamente, assistir o mundo do esporte, depois de toda essa repercussão, Renato? Olha, eu não sei, sabe? Não acho que não, porque errar é humano, entendeu? E permanecer no erro é ruim. Se eu tripulou, não vou dar mais margem pra mim estar me expondo assim. Você acha que foi um erro mesmo? Claro. Todo mundo erra. No fundo, no fundo, você foi pra secar, né, Renatinho? Olha, eu fui pra comer a minha namorada, cara. Sem secar. É, só pra acompanhar, ó. Beleza, Renato? Beleza, beleza.